Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o André Bem-vindo aqui ao Flu Tricks Hoje eu vou falar sobre Brinquedo Assassino Confere aí, deixa seu like no vídeo, é importante Brinquedo Assassino lançado em 1989 Diretor Tom Holland A história vai ser a seguinte Uma mulher compra para seu filho um brinquedo amaldiçoado Ela tá sem grana Uma amiga do trabalho dela descobre que estão vendendo um boneco, um brinquedo bonzinho E o filho dela tá desesperado querendo Por 50 dólares, ela vai e compra de um morador de rua Antes disso, o assassino é morto dentro de uma loja de brinquedos Ele é assassinado por um policial Ele começa um tiroteio com o cara se escondendo dentro de uma loja de brinquedos Esse cara é um assassino em série, é um serial killer Ele é um homem totalmente desequilibrado Só que antes dele morrer, os últimos suspiros Ele transfere a alma para um brinquedo bonzinho, um boneco bonzinho Sabe, o Chucky E aí o que que acontece, filho? A mãe compra né, sem grana vai comprar Pra ela foi o melhor negócio da vida dela E ela dá o Chucky de presente pro filho no aniversário dele Não foi nem no aniversário, foi depois do aniversário No aniversário ela dá uma caixa grandona Ele achando que é tipo brinquedo bonzinho pra ficar com ele Que ele é muito solitário Na realidade é roupa E ele fica decepcionado Depois aí ela consegue Só que o boneco, ele é amaldiçoado Porque ele transferiu a alma pra dentro do boneco E o boneco começa a conversar com o Andy E desenrolar várias conversas E o Andy fala, o boneco pisca o olho E começa a falar vários segredinhos no ouvido do Andy E o que que acontece Há vários assassinatos Começa a morrer várias pessoas ao redor do Andy Uma das amigas da mãe do Andy A que indica pra ela comprar o brinquedo bonzinho Lá da mão do morador de rua Já é uma das primeiras a ser morta pelo Chucky O boneco Chucky ganha a vida E se transforma em um perigoso psicopata Só que ninguém acredita E ele vai infernizar a vida do Andy Porque ele vai tentar possuir o corpo do Andy Transferir a alma dele pro garoto Então o Chucky, ele vai ficar paranoico Porque o Andy foi a primeira criança A primeira pessoa que ele conversou Depois de fazer a transferência do corpo Quando o Chucky se dá conta que tá no corpo do boneco Ele vai procurar o mestre dele voodoo E aí vai ter uma cena muito assim macabra Tu vai ficar meio aterrorizado O Chucky aterroriza Eu quando era criança ficava morrendo de medo do Chucky Eu fiquei quase uns 3 anos A minha irmã teve uma boneca, Nádia Que ela mexia a cabeça e falava Eu tenho até vídeo aqui no Youtube falando esse caos Vou deixar o card aqui em cima pra você conferir Tem outros vídeos também de dicas de filmes de terror Eu vou falar a saga do Chucky Então vale a pena você se inscrever no canal Maratonar Ativar o sininho É muito importante Deixar seu like Me ajudar aí A atingir 100 mil inscritos aqui no canal Vamos junto ganhar essa placa aí de 100 mil inscritos? Então já se inscreve Aproveita que tá por aqui Faz maratona Compartilha o vídeo Envia pro seu amigo pelo WhatsApp Por e-mail Por onde você quiser Valeu Tchau, tchau Até o próximo vídeo